E claro, depois da vitória no Clássico contra o Flamengo, os torcedores foram recepcionar o lateral Marcelo, que chegou hoje aqui no Rio. Menos de 12 horas após o título da Taça Guanabara, o torcedor do Flux já estava em festa novamente. Os tricolores chegaram cedo ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro para recepcionar o ídolo. Marcelo está chegando, então é outro nível, o Fluminense está cada vez mais subindo o nível Fluminense. Teve quem virou a noite, cheguei sexta, vim do serviço direto. Quem é isso, vem virado? Vem virado, é. E quem matou algo? Amigo, desculpa, estou aqui por um bom motivo, Marcelo está chegando aí, é isso aí. Marcelo apareceu no saguão do Salão Nobre às 11h30 da manhã, enrolado na bandeira do clube e acompanhado da esposa e dos filhos. Aos 35 anos, o contrato com a equipe carioca vai até dezembro de 2024 e pode ser estendido por mais uma temporada. Tempo mais que suficiente para fazer o torcedor sonhar. A gente está naquele sufoco de ganhar aquele título que a gente tanto espera, que é a Libertadores, quem sabe ele vai trazer para a gente esse título. O Fluminense não deve a Libertadores, a Libertadores deve o Fluminense, e é isso aí, nem sei! E a festa não para por aqui, nesta sexta-feira tem mais. Depois de 17 anos, o Maracanã abre as portas novamente para Marcelo, que vai reencontrar o torcedor na apresentação oficial com a camisa do Fluminense. Mais de 30 mil ingressos foram adquiridos com antecedência, número que deve aumentar. Agora, o camisa 12 retoma o caminho de casa e enriquece o alfabeto tricolor. É L, é 2L do cano, até agora é o M do Marcelo. E pode vir mais um aí, quem sabe? Quer pedir alguém? Ué, de repente uma letra J aí, presidente Mário Bittencourt, traz o James Rodrigues para nós aí, que a nossa torcida já está feliz, hein? Vamos lá, nem sim! Tchau! Tchau!